Música Fala galera, Sama aqui com vocês e bem vindos a mais um vídeo E olha só, hoje estou de pirata, um personagem do novo canal Santástico Se você gosta de humor, comédia e essas coisas, pode dar um pulo lá que o vídeo acabou de sair Isso aí é agora justamente com esse vídeo que estou anunciando para vocês E eu queria o apoio de todos vocês, galera, eu sei que esse horário é o horário do Ark O Ark sai daqui uma hora, então não se preocupem, o canal continua, o Siriusan continua normal Mas eu estou precisando da ajuda de todos vocês, Sam Family Bora lá dar uma força, deixe seu like, se inscreva se você gostou do conteúdo E isso aí galera, vou deixar um trailerzinho aqui no final para vocês E bora lá, todo mundo, Sam Family, é nóis galera Já pensaram em viajar igual pirata e conhecer outros países? Hoje no primeiro vídeo, vamos conhecer uma dança tradicional da Bulgária Dá vai, dá vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON